Oi, amores, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Segunda vez que eu gravo esse vídeo, de repente escureceu tudo aqui, não sei o que aconteceu. Enfim, tem minutos, vamos ver o que acontece. Deixa o joinha aí. Eu tô aqui, continuo na luta. Olha, isso foi o resultado do dia. Outro dia eu ia levar isso daqui, capa pra máquina, por 15 reais. E esse daqui, 20 reais. Gente, perdoa, eu não vou abrir porque eu vou guardar, tá bom? Pra levar pra mudança. Aí! Olha, super, ultra, mega reforçada. Até tá. Pera aí, vou abrir só essa daqui, ó. Rapidinho, tá, amores? Meu Deus. Olha. Capa de máquina. Super grossa. Não resisti. Por quê? Vou levar só uma, quando vai passar no caixa? 9,90. Capa de máquina desse porte. 9,90? Nunca tive. Adorei. Mercado dia de Mojir das Cruzes. Ainda tem lá, viu, pra quem interessar. No atacadão e voltando de Ferraz que fui pegar minha rescisão. Olha. 2,99. Vem essa esponja aqui. Essa vassoura. 3 reais. Tá? No 1 real. Eu comprei. Suzano. Perto a escala. Esse avental fofinho. Grosso. Bem acabadinho. 1 real. Baixaria. Na escala. Não. Na torra-torra de Mojir das Cruzes. Eu queria mostrar pra vocês. Torra-torra. De Mojir das Cruzes. Estou indignada. Olha. Olha bem. Agora tá 4,99. Tem pouquinho. Eu comprei duas. Que é lá da... Mais duas da Frozen. No de Suzano. Porque eu não sei onde que enfiei. Mas é da Frozen. Eu já mostrei no vídeo pra vocês. Uma coisa, viu? Eu comprei duas. Olha. Olha que linda. Ela é 100% algodão. Meu Deus. Olha atrás. 5 reais. Duas. Pro quarto do meu filho. Aí. No 1 real do Suzano. Que chama. Olha. Que tem agora a Mojir das Cruzes. No número 91. Na Polo Frontier. Pra te interessar. Na loja de 1 real. Mas não foi isso daqui não, tá? Foi na outra loja de... Olha. 1 real. Pra um fogão novo. Já comprei um estoque. Vou ter que comprar um fogão novo. Que o meu vai ficar aí. Já falei no outro vídeo. Porque... Nem sei o que eu vou fazer com ele. Porque eu vou... Estou convertido pra gás. Pra eu pagar. Pra desconverter. Não sei se você pode. Não sei se ele tá velho. Velho não, né? Tá sem a tampa que eu quebrei. Um vídeo do carinha. Olha lá. 3,50. Um vídeo do carinha da China. Que mora no Japão. Aliás. Meu filho segue. Pagaram 30 reais isso aqui. Daqueles... Será que isso funciona? Do Japão lá. Nossa. De cada dia parece. Paguei 3,50. Eu escolhi o rosa. Olha que tudo. É pra você descascar. Descascar. Por aqui, ó. Qualquer coisa que você quiser. E aqui você vai fazer. Dá até pra fazer com aquele pepino cheio de isso. Fazer desenhinho de flor. Não sei se fosse que é assim. É como se fosse apontar um lápis. Ai, ai. Adorei. E isso daqui que foi 2 reais. Na loja de 1 real também. Nem tudo tá 1 real agora, né? Pra uma eventualidade. Ó. Bandeirinha de feliz aniversário. Nossa, gente. Tá uma bagunça aqui. Tomara que não fique preto aqui de novo a tela. Que eu tô achando estranho. Comprei tecido. Eu já mostrei em vídeo. Outro vídeo. Que eu comprei aqui, ó. Tá? Olha essa daqui que linda. Então eu comprei tecido pra fazer a almofada. Comprei liso. Essa aqui é pra fazer. Tudo eu gastei. Nesse tecido que eu vou mostrar pra vocês. 19 reais. Gente. Tô tão acabada. Vocês não tão entendendo? Fazendo uma arrumação aqui. Isso aqui é pra fazer um rolinho. Aquela almofadinha assim, ó. Porque vocês sabem. Eu fuço a costureira, né? Olha esse amarelo. Super grosso. Esse tantão que dá pra fazer duas. Quatro e pouco eu paguei. E olha isso. Olha. Pra fazer par com isso. Isso. Olha isso. Vai ficar muito, muito, muito lindo. Muito lindo. Dá pra conversar tudo aqui, galera. Olha. Depois de ponto eu vou mostrar pra vocês. Não se afavorem. Que eu vou fazer e vou mostrar. Pronto pra vocês. No Torra Torra de Mujo das Cruzes, olha. De... Trinta e nove por nove e noventa. Dois vestidos. Ultra mega fresquinho. Tá? Comprei GG porque eu não gosto de nada curto, nem agarrado. Uma graça. Uma delícia esse pano. Tá vendo? Vai na banca, nas araras que tem. Remarcado, gente. Aqui, ó. Nove e noventa. No amarelo. Esse daqui, o dia que eu enjoar, eu faço uma almofada dele. Olha que tudo. Eu vou ficando por aqui. Acho que acabei tudo. Faltou duas fronhas da... Se acabar, não se repara não, tá? Tá meio estranho aquele negócio. Duas fronhas da Frozen. Porque eu também paguei quatro e noventa e nove no Torra Torra de Suzano. Só tinha da Frozen. Aqui só tinha do super-homem. Eu vou vender a outra. Né? É o dinheirinho. Não se esqueça de nada. Essas capas aqui, eu vou comprar pra vocês. Que achado, hein? No dia, ó. Dia. Nove e noventa. Remarcado. Eu ia levar por vinte. Desistir. E essa daqui por quinze. Elas são nove e noventa cada uma. Eu mostrei pra vocês, né? Aqui. Ó. Nove e noventa. Eu gosto de mostrar essas achadinhas. Pra vocês irem lá comprar também. Um beijo pra Sandra de novo. De Botujuru. Vai lá, amiga, no dia. Que você aqui mora em Monji. E o que mais? Se eu esquecer de alguma coisa, eu mostro no outro vídeo. Agora eu vou continuar a arrumação. Tô lavando roupa. Tô fazendo umas coisas. Já saí com a vizinha. Já fiz serviço de Uber. Só que não. É táxi mesmo. Enfim. Caixa. Mais caixa. Tá uma coisa de louco. Aqui vocês não estão entendendo. A gente vai se falando. Tchau. 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 Tchau.